E aí, pessoal? Bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje a gente vai fazer aqui a tradução da página 94. Eu estou aqui com a Sara. Fala oi, pessoal. Sara! Oi, pessoal! Oi! Então, Sara, hoje aqui o negócio está meio pesado, hein? Está pesado mesmo, porque tem o Kadi de pesado. Mas está bem difícil aqui os vocabulários. Está começando a complicar os vocabulários para a gente, né? Não sei se eu já aprendi o Mui. Ainda não, será? Então, mas vai aprender agora, se não tiver aprendido ainda. Bom, vamos lá. Vamos lendo as frases e já fazendo a tradução, né? Leia para a gente a primeira frase aqui, Sara. O que seria isso? Vamos lá, rapidinho. Subir no trem. Muito bem, subir no trem. Noru. Próxima frase. Vamos lá. Omoihako wo. É, kaçaneiro. Kaçaneiro. Deixa eu até ver aqui, confirmar que é kaçaneiro mesmo. Isso, kaçaneiro. É que sempre pensam casar. Não é casar, é caçar. É, omoihako wo kaçaneiro. Você sabe o que é o kaçaneiro, Sara? Não. É empilhar, colocar uma em cima da outra, né? Então, empilhar o quê? Omoihako. O que seria isso? Empilhar a caixa pesada. Isso, as caixas, né? Porque para empilhar precisa de mais de uma. As caixas pesadas. Omoihako wo kaçaneiro. É, frase três. Vamos lá. Acai. Aqui é o viajante. O acai. O viajante. Futa... É, o, perdão. É tabibito. O acai tabibito. O acai tabibito é o viajante jovem. O acai, ele é de jovem, tá? O jovem viajante é o viajante jovem, tá? O acai tabibito. É, vamos lá. Frase quatro. Leia a primeira. Yae. 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 É, aqui é yae. Yae. Yae, sakura no meisho. Meisho é o lugar famoso, você lembra? O zakura é sakura mesmo. E o yae aqui é de várias pétalas, né? É, quando tem uma flor tem muitas pétalas, é, assim, junto dela, né? Tem uma outra tradução, eu até esqueci aqui o que que era mesmo. Era várias camadas, perdão. Várias camadas. Yae, sakura no meisho. Por isso que tem uma mãe. Então, é, seria, é o lugar famoso das várias camadas de sakura, das várias pétalas de sakura. Então, vamos lá, lugar famoso, vou colocar aqui pelas várias pétalas de sakura. Nossa, ficou bem, bem comprida essa, essa frase, né? Yae, sakura no meisho. Vamos lá, frase 5. O que que seria isso, o taiji ou o hakaru? Medir o quê? Eu sei o que que é, mas não sei como que fala. O peso. Peso. Eu escrevi só como pesar. Pesar. Pesar, peso. Medir, vou colocar do jeito que você falou aqui, medir o peso. Taijiu é o peso, né? O peso corporal. Medir o peso, vou colocar corporal também, né? Que é o taijiu ali, é do corpo, né? Taijiu o hakaru. Frase 6. Vamos lá, Sara. É, a bola, como é que fala a bola? Não, tamá. É, yakiu de tsukau tamá. Tem dois tamás. A bola usada no beisebol, aqui, né? É, yakiu de, né? No beisebol tsukau, né? Usado, né? Usar no beisebol. Tamá. É, então, vou escrever aqui, ó. A bola usada no beisebol. Beisebol. A bola usada no beisebol. Yakiu de tsukau tamá. Frase 7. Vamos lá. O que seria isso? O jiu-ni. Você lembra? Em jumban. Jumban. É, o que seria? Jumban. Em ordem. Jouchasuru. Jouchasuru seria subir no carro. Né? Montar, né? Montar na moto. É Joucha. Então, é... Subir... Em ordem... No carro. No veículo. É, no veículo. Pode ser também. Muito bem. É uma palavra mais... Mas é... Como fala assim? Mais formal. Veículo. Subir em ordem no veículo. Frase 8. Kazoku no Ryokou. Isso. Kazoku no Ryokou. O que seria isso? A viagem... Da família. Isso. Da... A gente fez. Família. Isso mesmo. A gente fez, né? Uma viagem em família. Só... Só o seu irmão que não foi. A viagem da família. Kazoku no Ryokou. Yim. Ah, essa aqui é legal. Essa aqui é difícil ler. Essa aqui. Será que você vai conseguir? Eu consigo. Vamos lá. Ki. Ki. Essa aqui que é difícil de ler. Ki. Chou. Ki-chi-ro-rin. Shima-l. Shima-l. Ki-chi-ro-rin. Ou shima-l. O que seria o ki-chi-ro-rin? Ki-chi-ro-rin é o objeto de valor. Ki-chi-ro-rin. Ou shima-l? O que seria esse shimal? Guardar É Guardar o objeto Valioso Guardar o objeto valioso Vamos para a parte de baixo agora Mais frases aqui Nossa, tem bastante frase Está aumentando a quantidade das frases Não, é nove Sempre foi nove Parece que tem mais Porque tem muita coisa para escrever Bom, vamos lá O que seria o moicabão? Uma bolsa pesada Isso, uma bolsa pesada Isso é pesada? O moicabão Uma bolsa pesada Frase dois, vamos lá Tabibitoga joshasuru Tabibitoga joshasuru O que seria isso? O Vi E a? O viajante Joshasuru Sobe Sobe Filha Você fica olhando para o teto Tentando lembrar Vai lá Tidoshaninoru Tidoshaninoru O que seria isso? Agora também De novo É praticamente a mesma A mesma frase Só tirou o viajante ali Subir No carro No carro No automóvel Tidoshaninoru O que é Tidoshaninoru? Automóvel É a mesma palavra para carro Mas é a palavra mais técnica Automóvel Tidoshaninoru Subir no automóvel Frase quatro Taidyu Gafuero Taidyu Gafuero Esse foeiro aqui Você sabe o que é? Aumentar 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 o que? Taidyu O peso? Isso Aumentar o peso Taidyu Gafuero Aumentou Tava com 25 Aumentou para 26 É Aumentou Itikiru Fueta Itikiru Fuemashita É Bom Frase cinco Utsukushi Yaesakura Utsukushi Yaesakura É Yaesakura Seria as várias pétalas Utsukushi O que seria Utsukushi? Lindo Isso Lindo As várias Pétalas Lindas 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 Utsukushi As belas Várias pétalas Poderia ser também Frase seis Kazukudere Ryokosuru Kazukudere Ryokosuru O que seria isso? Fazer uma viagem com a família Isso Fazer uma viagem Eu vou colocar em família Família Vou até separar aqui que está quase entrando na outra frase Aqui Fazer uma viagem em família Kazukudere Ryokosuru Frase sete Vamos lá Te to te o ka saneru Te to te o ka saneru O que seria isso? Aquele negócio de uma mão em cima da outra Quando É Te to te o ka saneru Vai colocando uma mão em cima da outra Também é Quando eles estão jogando Que o grupo vai lá e se reúne Eles colocam uma mão em cima da outra Assim E dá um grito Assim Pra Né? Te to te o ka saneru É Colocar uma mão em cima da outra Vou traduzir assim Colocar Uma Mão Em cima Da outra Te to te o ka saneru Frase oito Vamos lá Yaquiyou No Tama Ah Aqui ó Tama Aqui ó Aquela lá Que você tinha lido Kiu Tama A bola A bola do que? Yaquiyou Esse You aqui É que é usado Usado no que? No yaquiyou Sempre a palavra que veio antes Está se referindo Que ela é usada Nessa palavra que veio antes Então Usada no beisebol Então A bola Mas aquela luva também É Você tem a foto né A vovó estava falando A bola Usada No Beisebol Yaquiyou No Tama Yaquiyou Lembre-se sempre que esse You é de ser usado Em alguma coisa né E a última frase agora Kichou Na Chaxim Kichou Na Chaxim Esse Kichou Aqui É sempre de algo de valor Valioso Né Kichou Né Uma coisa de Muito valor Chaxim O que que é chaxim? Foto Uma foto Nossa Demorou pra lembrar hein Sara Kichou Na Chaxim Uma foto Valiosa Uma foto Valiosa Kichou Na Chaxim A foto Valiosa Dos coelhos É a foto Da cenoura Kichou Na Chaxim Beleza E acabamos aqui A nossa Página 94 A tradução Somente da página Amanhã a gente começa a praticar Essas frases Beleza pessoal Fiquem com Deus E até amanhã Tem alguma pergunta? Sara Nem perguntei Se tinha pergunta Não Então Fala tchau pessoal Tchau pessoal Tchau Tchau